Vamos lá pessoal, mais uma questão aqui da prova rosa do Enem de 2011, prova de matemática. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34 mil e 500, em março 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Primeiro, esse padrão, qual padrão é esse? As passagens aumentam de um mês para o outro em número de 1.500 passagens. É só vocês verem as contas aqui, 34 mil e 500, menos 33 mil, 1.500, 36 mil, menos 34 mil e 500. Também 1.500. Esse valor aqui, esse padrão, nós vamos chamar de razão, ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma PA, uma progressão aritmética, certo? Em que o primeiro termo é igual a 33 mil, uma vez que esse é o valor de passagens vendidas no primeiro mês. E a razão, nós já vimos, é 1.500. E ele quer a quantidade de passagens que foi vendida no mês de julho. O mês de julho seria o termo número 7 na nossa PA, concorda? O mês 7 seria o termo número 7. Então, vamos relembrar aqui, ó, qual é a equação do termo geral da perna. Então, o termo geral, que nós vamos chamar aqui de AN, é igual ao primeiro termo, mais o termo que nós procuramos, menos 1, multiplicado pela razão. Então, substituindo aqui com os dados da questão, o termo que nós queremos é o sétimo termo. O primeiro termo, 33 mil, mais 7, que é o mês de julho, menos 1, vezes a razão, que é 1.500. Então, a 7 é igual a 33 mil, mais 6 vezes 1.500. O A7, então, será igual a 42 mil passagens. A resposta aí da nossa questão na prova rosa é a alternativa D. Bons estudos e até a próxima aula!